Fala pessoal, tudo certo? Nasso, André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal e seguinte, quero aqui dar essa jogatina, fazer essa jogatina com vocês aqui de Little Nightmares, é um dos jogos da Plus de agosto, se não estou enganado, agosto 2022. Cara, eu não conhecia esse jogo, eu baixei para o meu filho experimentar e eu comecei a jogar e meio que me fissurei neste jogo aqui, que é muito simples, não tem diálogo, mas ele cativa de uma forma muito especial. E para demonstrar isso, mostrar isso para vocês, se você não conhece esse jogo Little Nightmares, eu quero que você assista, né? E se você gostar ou não, deixa no comentário depois desse vídeo aqui e se você já jogou, também deixa aí as suas considerações sobre esse jogo aqui e no final do vídeo a gente conversa sobre ele, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui um novo jogo, sim. E vamos nessa, cara, mostrar aqui esse joguinho que me cativou, devo falar a verdade para vocês, que é uma premissa, cara, muito simples assim, de joguinho, né? De plataforma, de puzzle, mas que tem uma história, vamos dizer assim, um pouco bizarra, a gente já tem algumas imagens, e como eu falei, o jogo a priori, pelo menos até onde eu joguei, não tem diálogo, diálogo, não tem fala, é um jogo mais assim de você, de feelings, a gente vê que é a nossa personagem, ou o nosso personagem aqui, que não aparece o rosto dele totalmente, deste personagem, a gente pode olhar para os lados aqui, e pode andar, e também, a gente tem aqui, com bola no Playstation, a gente acende, aqui é o nosso, nosso isqueiro, e como eu falei, mais um jogo assim de sentir, sentir, esse é o nome, que a gente pode dar para, a cada momento neste jogo aqui, a gente já encontra, a nossa primeira lamparina, ou candeeiro, né? Como você quiser, no R2, também aqui, no L2, aliás, ela, a personagem, eu acho que é uma menina, cara, eu não sei, deixa eu acender aqui, ela agacha, com R2, L2, com quadrado corre, com X pula, com R2 agarra, né? Vou agachar de novo, e ela acorda, num lugar, a gente não sabe porquê, ela acorda aqui, mas na verdade é que a gente tem que fugir desse local aqui, quadrado, a gente corre, e é um lugar meio esquisito, né? Dá para puxar isso aqui, e a gente tem esta primeira estátua também, relacionada, a gente pode agarrar, e com quadrado, a gente pode jogar, com triângulo, ou com X, e quebrando essas estátuas aqui também, a gente, como se fosse um colecionável, do jogo, tanto essas estatuetas aqui, que a gente quebra, quanto as lamparinas que a gente acende, faz parte, de uma conquista. Ali parece meio que um, um olho ali, ó, não sei, cara, coisa, ali na fresta, não sei. Aqui, para quem está atrás de um troféu, é só pular aqui, ficar pulando na cama, que ele já, ele já libera um troféu, eu acho que já liberei esse troféu já, ou não, né? Soltando com força aí, a gente já libera um troféuzinho. Eu já conquistei alguns troféus aqui, mas esse não tinha conquistado ainda não. Olha, coisa bizarra, cara, parece alguém, né? Pendurado ali, que é o que parece. Acabou com a sua própria existência. E tem alguns colecionáveis aqui para a gente ir atrás, estão bem escondidos, coisa e tal. Atrás das lamparinas, atrás, atrás de uns gnomos também que aparecem aqui, aqui tem, a gente pode puxar aqui, ó, o gnomozinho já correu ali, né? Vamos atrás dele aqui. Também faz parte de uma conquista, acho que é abraçar, encontrar os gnomos. Outra conquista é acender, acho que, 20 lamparinas dessas. E quando a gente encontra um gnomo desse aqui, um bichinho desse, eu acho que é um gnomo, a gente deve abraçar todos eles. Também faz parte de uma conquista. Vamos caminhando. Temos que subir aqui, para dar continuidade. A gente sobe segurando o R2. Segura com o R2, vai para cima. Esses bichos, essas gosmas que vão caindo, sei lá, cobrinha. Passa com tudo. Temos um elevador. Vamos pular. Aqui a gente puxa essas tábuas, e a gente pode correr, e escorregar apertando, para se agachar, com o L2. Então, podemos passar por aqui. Ó, já correu um gnomozinho por ali. Vamos ver se tem alguma lâmpada por aqui, alguma lamparina. Só esse... Carambola! Eu acho que é... Eita! Eita! Também um troféu, o que a gente tem que buscar aqui, é não morrer. Chegar até o final sem morrer. Isso aí é mais complicado, né? É bem complicado. Aqui mais uma lâmpada. Correr. Eu não sei se eu fiz esse... Ó, o bichinho. Eu não sei se eu fiz... Com cuidado aqui. Eu não sei se eu fiz esse troféu de pegar... Acho que são 20 lamparinas ou velas. As velas depois, elas aparecem no lugar das lamparinas. Mas o objetivo aqui... É justamente... Ai, caramba! Morri. Já não consegui um troféu, né? Aqui morreu. Já perde o troféu. Seria o caso de... 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 De ir sempre fazendo o save. Sempre fazendo o save e... Se morrer, Começa... Daquele local. Pular. Mas é isso. Seguei o gnomozinho. Então, para conseguir todos os troféus, é isso. Não pode morrer. Não pode morrer. Mas o importante aqui, primeiramente, é se divertir. É buscar finalizar o jogo. É sentir o jogo. O que é muito, muito legal, cara. Vamos subir. O que não dá para abrir essa porta? A luz está um pouco até... Está bem escuro. Vamos por aqui. Abriu a porta ali. Sai correndo. A maluquice. Vai. Escorrega. Aí. Não dá para abrir. Vamos ver se tem uma coisa aqui para cima. Caiu um aviãozinho. Mas não é nada demais, não. Então, vai passar por aqui por baixo. E aqui pelo canto. Não tem nada. Olha lá. Olha lá. Já é um inimigo bem tenebroso. Aqui no game. Vamos ter alguns tormentos contra esse bicho aí. Vamos ter alguns tormentos contra esse bicho aí. Ok. Mais uma lâmpada aqui. E vamos continuar. Um rato. Vamos fechar isso aqui para ver o que tem do outro lado. Aqui tem. Um negócio para nós. A gente tem que pular ali. Mas acho que tem que usar essa caixa. Para a gente poder pular. Mais para lá, né? Aí. Bora lá que tem tempo. Para cá, a gente volta para lá. Voltou. A gente vê como se fosse um lugar para criar crianças mesmo. Sei lá. A gente vê mãozinhas. Vê desenho de criança. A gente pode puxar as gavetas, subir. Vamos explorar um pouco mais. Ah, eu acho que a gente tem que correr e passar pelos dois, senão eu estou enganado. Então vamos lá. Vamos de novo. Sai correndo e passar pelos dois. Para dar tempo para passar por esse e pelo outro. Aí, deu tempo. Aqui é meio, cara. Depois a gente vai perceber que isso aqui é meio que... Quartos, mas ao mesmo tempo... Parecem celas, tá? Como eu falei, algo bem... Bem macabra. É uma história bem... Bem indigesta. Na verdade. Ah, tem essa luz aqui que a gente tem que... Agora ir se escondendo. Ai, cara. Ai, 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 ai. Ai. Ok. Ok. Aqui tem mais uma lamparina. E aqui, ali tem um gnomozinho ali, ó. A gente vai atrás desse gnomozinho. Do chapéuzinho de papel, sei lá. Vamos até ele. Quase que a gente falece ali, viu? Pode cair aqui. Muito bem. Aqui outra lâmpada. E vamos abraçar o gnomozinho. Vamos ver se tem alguma estatueta aqui pra gente jogar também. Que é outro colecionável, como eu falei. Mas eu acho que... Eu acho que não. Então, bora voltar. Beleza. Aqui voltar tudo. E subir. São dividido em... É dividido em capítulos. Esse game aqui. Acho que são cinco ou seis capítulos. E cada capítulo é uma... É uma história, velho. Ah, tem pra cá. Tem uma seção pra este lado. Vamos ver o que que é. Não abre. Ah, tem a... A bonequinha. Cara, eu não sei se é tinta. Não sei o que que é isso aqui. A gente só vê as mãozinhas. Os pezinhos em cima da cama. Eu acho que aqui dá pra também pular. Se não tiver feito o troféu lá de pular na cama. No colchão. Acho que aqui dá também pra... Pra fazer o troféu. Bora pra frente. E como eu falei, cara. A história é bem... Assim, acaba sendo bem pesada, né? Se você não... Se você não... Opa! Olha isso. Se você não jogou ainda, não sabe do que se trata esse jogo. É bem pesadinho o jogo. Daí pro final a gente fica... Daí pro final a gente fica... Sabendo, né? Ui! Desbosta da cama, véi. Vai! Cadê você? Ah, deu, né? Pelo menos deu aqui. Correr e pular. Quase que ele me pega. Vamos indo. Vamos ver se a gente acaba esse primeiro capítulo aqui. Vamos ver se vai dar. Não sei se aqui tem alguma coisa escondida, não. Ok. Tá com fome. Tá com fome. Sentindo o exausto e com muita fome. Dorzinha na barriga. Vazio, na verdade. Dor de vazio. Aí, bora pegar e comer. Um sentimento de muita fome, né? Bastante fome. Ok. Obrigado aí. Vamos lá. E aqui a gente já vê também uma marca... Não sei. Talvez... De desespero. Talvez seja isso. Bora pra frente. Sempre olhando, né? O que vem a seguir. Por aqui não dá pra passar. Tá eletrocutado, então... Bora seguir por aqui. Subindo, subindo. Já tô vendo uma outra lâmpada ali. Acho que já é a quinta ou a sexta. O que a gente já encontra. Vou pular aqui. Subindo... Esta corrente. A gente já tem também onde se... Pular ali. E vamos alcançar... Vai, querido. Isso. Puxar aqui. Aí. Ah. Quase, hein? Tem que colocar pra lá e correr. 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 Muito bem. Vou olhar tudo atentamente aqui pra não... Tentar não perder nada, né? Ah, e aqui... A gente vai puxando. Muito bem. Puxar um pouco esse. Aí. Agora volta. Aqui. Olha o que que temos aqui. Vamos abrir. Vem cá. Vamos atrás dele. Saber onde ele tá. Aqui, ó. Beleza. Então, terceiro gnomo. Acho que é o terceiro. Que a gente pegou. Abraçou a com. Chegou. Neste abraço maravilhoso. Eita. Bora lá descer. Cara, muito bem pensado. Muito bem bolado esse jogo aqui. Gostei demais do que eu vi. Do que eu experimentei até agora, né? Que eu falei. Ai, mais germezinhos. Oh, caramba. Segunda morte. Eu não sei se teria, quando a gente estivesse morrendo ali, apertar já o... Reiniciar o checkpoint, né? Poderia reiniciar lá do... Da lâmpada, de repente. Não sei. Oh, cara. De novo. Não pode pisar nesses bichos aqui que já era. E reiniciando logo lá do checkpoint. Não sei se... A gente se livraria aí da morte, né? Não contabilizaria. A morte. Eminente. Iminente. Aí. Agora a gente passa por ali. Sem cair, né? Se cair aqui é morte também. Dá pra subir. Hum. Ok. Olha lá. A gente vai ter que seguir aquele bicho ali. Já para bem aqui. Espera o carrinho vir. Aí. Fica do lado do carrinho. E já sai correndo. Ai. Volta, volta, volta. Aí. Olha. Tem um corpinho ali, ó. No caminho, cara. Que coisa, hein? Vamos embora. Corre. Ai, tem que subir aqui. Aí. Eu acho que foi o primeiro capítulo finalizado. Não sei se a gente fez tudo. O que a gente fez foi morrer, né? Infelizmente, a gente veio a falecer aí. Que para conseguir 100% dos troféus, não pode vir a falecer. Mas conseguimos finalizar aqui o primeiro capítulo deste jogo. E aqui já começamos o segundo capítulo. Ok, galera? Eu vou terminar o vídeo por aqui. Um videozinho bem legal. Bem explicativo do que é Little Nightmares. Já tem um 2, né? Tem um 2 desse jogo aqui. Não joguei. Não vou jogar por enquanto. Mas só apresentar para vocês. E quem sabe eu volto aí. Eu acho que eu vou voltar para um segundo episódio. Vamos fazer os capítulos aqui. Mostrar para vocês direitinho. Não é um RPG de ação. É foco aqui do nosso canal. Mas é bem interessante. Gostei aqui da premissa da gameplay. E principalmente da história. A história me cativou. Ok? Bem bizarra. Mas ao mesmo tempo bem tocante. E é isso, galera. Por favor. Se você gostou, deixa o like. Compartilha nas redes sociais se você tiver. Deixa o comentário. Não se esquece. Se inscreve no canal. Aciona o sininho. Se você quiser e puder. Seja membro. Aqui um colaborador do nosso canal. E se quiser também. Sempre deixa aqui ao final. QR Code. Se você quiser contribuir com o nosso Pix. Eu aceito de todo o coração. Ok? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto